Empurra a pisada brega RASCA! Confira, paga, paga Vinte semanas chegou e a mulherada tá no clima Convoca os paredões, partiu, postulou o gasolina Eu sei que cê gosta de flexionar Então vou mandar pra chucas, eu sei que cê gosta de flexionar Então vou mandar pra chucas de chá Só com o pesadão, com a janeira e rabeta Taca rabeta no chão da flex soldadinha Taca rabeta no chão da flex soldadinha As novinhas perde a linha, depois pude o gasolina Taca rabeta no chão da flex soldadinha Taca rabeta no chão da flex soldadinha Taca rabetado e chama flexionadinho As novanhas perdem a linha do posto de gasolina Estourou papá! Isso é pisada, velha! Fim de semana chegou e a mulherada tá no clima Convoca os paredes, bate o posto de gasolina Eu sei que cê gosta de flexionar Então vou mandar pra chuca, eu sei que cê gosta de flexionar Então vou mandar pra chuca, DJ solta o pisadão no colapé cheio de rabetão Taca rabetado e chama flexionadinha Taca rabetado e chama flexionadinha Taca rabetado e chama flexionadinha As novanhas perdem a linha do posto de gasolina Taca rabetado e chama flexionadinha As novanhas perdem a linha do posto de gasolina Agora eu vou ensinar pra chucas como faz esse mais novo movimento Taca rabetado e chama flexionadinha 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 As novinhas perdem a linha do posto de gasolina Isso é pisada prega O pipoco dos paredões Eu adoro Eita porra! Eita porra! Eita porra! Legenda Adriana Zanotto